Olha só o meu, a minha indumentária aqui, né? Com essa marca que já é um sucesso em todo o Brasil, mais de mil lojas em todo o território nacional. E eu vou falar aqui com a Ariane, que é a presidente. E tá de parabéns com todo esse sucesso. E é a primeira vez, né Ariane, na feira, na feira de franquia. Quais são os planos para a Óticas Diniz? É isso mesmo, nossa primeira vez aqui. Então, a gente tá muito feliz, né? Um momento aqui mágico para estar nesse meio, nesse ramo que ele tá sendo tão bem visto. O ramo de franquias aqui no Brasil, que a gente pode aí trazer a nossa marca para pessoas que querem empreender. Então, a gente recebeu muitas pessoas aqui interessadas na Diniz. E essas pessoas também se conectam com a marca, já conhecem a marca da Diniz. A gente tem aí um investimento muito grande em mídia. Então, isso também traz um peso ao reconhecimento. E os planos, eles são, assim, dos melhores possíveis, né? A gente vem programando um crescimento aí, uma retomada para a gente também, cada vez mais, oferecer para o brasileiro saúde visual. Que maravilha! E também comemorando, 31 anos agora, né? Vai entrar aí uma campanha no ar que vai deixar a marca ainda mais conhecida em todo o território, né? Fala um pouquinho. Dá para dar um spoiler dessa campanha? É verdade. A gente tá fazendo uma campanha de aniversário Diniz, né? Estamos aí completando 31 anos esse ano de 2023 e é uma campanha aí bem bacana com uma promoção aí super legal, né? Para trazer para todos os nossos clientes e, com certeza, trazendo uma celebridade aí para dar a cara, né? Da Diniz. Mas eu acho que todo mundo vai ver a nossa campanha e vai se identificar também. A gente aguarda aí os nossos clientes na loja. Ótimo. Então vamos aguardar essa surpresa tão esperada e eu quero desejar mais sucesso para as óticas Diniz e dizer que Feiras e Negócios está à disposição de vocês. Opa, muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade e a gente está à disposição. Quem quiser saber mais sobre franquias, sobre ter uma franquia da Diniz, pode acessar o nosso site que a gente vai estar lá esperando por vocês. Obrigada. Maravilha! Recado tá dado! Maravilha! 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 Maravilha!